É Natal, e o que você fez, o ano terminado, que nada se olha a fé, então é Natal, a fé é da cristã, do velho e do novo, é Natal. Pra nós fazer um especial de Natal Direto de Palestina Hoje trouxe essa turma aqui, essa grande equipe Vou apresentar, todo mundo já conhece, nem é preciso Aí é o doutor Wilma Teotônio Lá de Santana, dos Garrotes Nosso palestinense Vereador Bim, meu vereador Bim Tá um gordo mago ali Que é o gordo mago Esse aqui é o vereador Manuel Neto E aqui então, Geraldo Pinto, grande jornalista Geraldo Pinto Hoje eu aprendo, viu? Já quero pedir a você pessoal, que vai compartilhando Nosso vídeo aí, pra que muitas pessoas Que possam escutar a mensagem de hoje Boa tarde, Tuíra Boa tarde, Uaba Boa tarde, Luís Seletivos Amigos De sangue E com sanguíneo Que é Nessa parte Eu trago com o filho Adeltivo O Geraldo Pinto Que vem de um grande amigo De longa e longa trata E muito chamado, até de capanga Porque Severino era Foi criado, nasceu de criado Com minha família Com Terneu Depois que Terneu passou pra mim E graças a Deus, tá vivo E eu ao lado dele todos os dias Quando era necessário E bem esse rapaz especial Que o poder Não passou Não laçou E não escravizou Ele deveria estar aqui do nosso lado Porque o maior laço de amizade De amigo, de companheirismo Já disse, é provado de longa data Tanto Bim de adversário Como Bim com religionário E eu gostaria E eu gostaria de Em nós De um bate-papo De modo geral De desejar um feliz natal Um ano Venturoso De 2018 Longe dessas querelas Dessas maldades Dessas misquinhezes Que comandam O nosso município Que a oligofrenia Seja diminuída Dos dirigentes E dos ocupantes De pactos Que ora Pensa que Assumiram o poder Nacional Acham que estão dentro Do planalto de Brasília Quando estão nessa Insignificante Terra Torrão de Santana Da qual Duvelhei por 10 anos Nunca me sintei O gestor máximo E muito menos Ditador Que como fora dito Numa reunião aí Porque se eu fosse Ditador Eu disputava Todas as eleições Em torno de mim Eu acho que eu fui O único homem Que deu mais asas A adversário Pode fazer Retrospectiva Da fundação de Santana Até hoje Eu peguei A adversária De todos os partidos E compartilhei E dividir O poder de Santana Mas o pior de todos Atualmente Mas eu não quero nem descer Porque é insignificante Então vamos falar A nosso povo Pedir a Deus Que se apiede Traga um bom inverno A fartura Para a casa do pobre Do homem do pobre Para não precisar De estar pedindo transporte De pedindo ajuda A todo mundo E que a casa divina De Deus Sempre seja O alento O repouso Da cabeça Que pensa Da cabeça Livre E honesta Da nossa terra Nossa terra Nunca foi escravizada Que seja Pela educação Que Santana Sempre foi tida No Vale do Pinacó Como o berço Da cultura Santana é respeitada Se fizer um levantamento De inúmeros De profissionais De formato Santana Dá de 10 goleadas Desde a do Pinacó Fundação A todas as cidades Se fizer em termos De comércio De homens de fibra Santana tem Não vai dizer Que não tem Os irmãs da vida As fraquezas da vida Mas de um modo geral O homem do campo O homem leal O homem sincero E desse que eu comunico No dia a dia E tenho orgulho Eu estou Primeiro Sou filho de Santana Estou Saí daqui Em 64 Voltei Em 75 E me fique De novo Estou 42 anos Feliz da vida Não estou No mar Como os outros Procuram Nas grandes Metrópoles Mas feliz A pessoa que melhor Acontece Que está aqui Com vocês Está com esse Neve Bim Fiel Esse amigo De todas as horas Com o Geraldo Pito Com você Que é o irmão de fé Em que o povo Entra na sua casa Como se estivesse Na minha Com toda a segurança Isso é viver Isso é felicidade E o maior Remédio Para o corpo humano Chama-se alegria E felicidade Essa é graças Descobrando os males Os coadjuvantos Os agregados Que usurpam Da gente Hoje E nos deixa amanhã E depois volta Com a cara lambida Mas tem muitos deles Que não voltam